Quais foram os materiais mais daoras que tu trabalhou? Caralho, tu trabalhando com esse material, que massa! Cara, bola de ouro pra mim foi um negócio muito louco. Cara, tu fez uma bola de ouro, eu não sabia disso. É, eu fiz uma bola de... Deixa eu ver? É, então... Fala em casa. Eu fiz uma bola de papel, eu recobri com dura epóxi, aí eu lustrei até ela ficar perfeita, e aí eu comprei folhas de ouro na internet. Aquela que tu tá assim? É, aquela maldita porra que a galera me soa. Os caras pegaram ali o Iberê com a cedinha, e aí tem uma hora que ele tá meio que lambendo, que assim, os caras botaram no título, como se fosse um título feio, dizendo como bolaram baseado na parada por cima. Meu, tem vários títulos que a galera faz isso aí. E aí, o que é esse ouro? É um ouro de você colocar em chocolate. E aí, mas é ouro mesmo, é cara a bagaça. E aí, eu fui com as folhinhas de ouro e fui passando. Tem uma técnica de você folhear a ouro, né? Que é o jeito que são feitas essas coisas de igreja e tal, que é de ouro. Não é de ouro, é de madeira por baixo, que elas passam ouro por cima. E aí, eu fui colocando ouro em volta da bola. E no final, sobrou alguns, eu falei, agora eu vou comer essa bagaça, né? Porque se esse negócio foi feito pra comer, é aí que tem a foto maldita, lambendo um papel que um lado era ouro, do outro lado era papel. E tem sabor diferente? Então, não tem gosto de nada, cara. Porque o ouro, justamente, é um metal bom, porque ele reage quimicamente muito pouco. Então, por causa disso, ele praticamente não oxida, entendeu? Ele é seguro pra você fazer. Então, quando você come, ele não sai, você caga ouro, né? Entendi. Ah, você caga ouro? Você vai cagar ouro. É, a gente tomou um saquê que tinha umas folhinhas de ouro dentro aqui. A gente tomou um saquê que tinha umas folhinhas em forma de florzinha. É, era bonitinho. Mas o ouro também tem esse golpe, cara. Porque é o seguinte, o ouro é um dos materiais mais maleáveis que existe. Então, se você pegar uma moeda de ouro e começar a bater nela, ela vai abrindo como se fosse uma massa de pão. E aí você consegue um material extremamente fino. Então, você... Eu vou chutar, mas se você pegar uma moeda de ouro, provavelmente você recobre essa mesa com ouro. Caralho! De tanto que ela vai abrindo. Ela consegue esticar como se fosse uma massa de pão. Então, você vai tomar o saquê de ouro, né? É 0,0000001 grama de ouro. Mas é a coisa que você tá vendo. É, mas você mexe assim, porque ele roda. Aí que tá, ele continua sendo bonito mesmo assim. Então, não importa que ele é fino. Se você colar em cima da mesa, é uma mesa de ouro, entendeu? É verdade. O ouro é foda, né, cara? Vou comprar ouro. Agora é um mau momento, cara. É um mau momento. Por causa da pandemia, todo mundo comprou ouro. Verdade, verdade. Mas será que vai causar mais... Mas por que o ouro é muito utilizado na indústria também? Mas ele é muito caro, né? É, ele tem valor industrial. Principalmente, você vai fazer componente eletrônico. A gente fez um vídeo de como que é feito um tablet. E aí, os caras faziam o chip, que vai nos chips do tablet. E tinha que colocar fios de ouro dentro. E, cara, o cara tinha um novelo de ouro. Um carretel de ouro. Isso é muito louco. E aí, é uma máquina que tinha alguns carretéis de ouro. E ela fica costurando ali, fazendo as ligações com o ouro. Então, sim, ele é útil. Mas, cara, o ser humano resolve dar valor pra algumas coisas. Tipo, diamante, sei lá. São coisas raras, então se... Nem são necessariamente tão raras assim, né? O diamante. Porque eu ouvi falar que, tipo, os caras que controlam a produção de diamante, eles têm muito diamante. Estão sentados em muito diamante. Só que eles só liberam um pouquinho, tá ligado? É, isso a gente nunca vai saber também. Porque esses caras nunca vão... Abrir o jogo. Abrir o jogo. E ouro também é muito assim, né, cara? Você vai... É um... Ele tem valor porque você consegue esconder, né? O ouro, guardar debaixo da terra. Não mostrar pra ninguém que você tem. Não vai corroer, não vai perder o valor, né? É, ele não vai estragar. E ele é muito denso. A densidade do ouro, se eu não me engano, é 18 vezes a da água. Então, sei lá, isso aqui, por exemplo... Olha, tem um litro. Isso aqui teria 18 quilos. Seria um negócio bizarro, assim, de pesado. É, então um quilo de ouro você consegue levar... Um quilo seria um negocinho assim. Ele é mais denso que o chumbo? Mais que o chumbo, bem mais denso que o chumbo. Qual que é o material mais denso? Vamos ver se bem nessa. Cara, eu não sei. Aí fudeu, né, porra? Deu também nesse. Nada assim, cara. Mas eu acho que o ouro deve ser uma das coisas mais densas. É, porque a partir daí você começa... Pensando na tabela periódica ali, um pouquinho pra frente você começa a ficar radioativo. Aí você vai ter coisas bem densas, mas... Pode crer. Pode crer. Pode crer.